Depois do bichinho do hóquei estar em nós, acho que ser alguém no hóquei era o sonho de qualquer pessoa. O Porto era um sonho de miúdo, como qualquer miúdo sonha, e a seleção nacional também vem por acréscimo, porque depois de todo o trabalho que é feito para chegar a um futebol clube do Porto, junta-se e tenta-se chegar à seleção nacional. Tive a sorte das escolhas que fiz desde muito novo e isso coloca-me se calhar onde estou hoje. A misola 8 da equipa nacional pode sublinhar ainda mais esta vitória que agora se vai tomando cada vez mais expressiva de Portugal. Lá vai Alernudos a desequilibrar! 6-2 para Portugal e este templo já não nos vai fugir.